Aí pessoal, hoje nós compramos esse entrecote, arrancho, filé de costelo, né? Tudo a mesma coisa, de vaguio. Olha o grau de marmoreira dessa carne, galera. Olha. Obra-prima, né? Olha. Muito bonito, né? Vamos cortar agora pra ver como isso aqui tá por dentro. Olha isso. Ah não, cara. Olha aqui. Pessoal, quem quiser o contato do fornecedor depois. R$ 55,00 o quilo, ó. Promoção. Tô aqui em Santo André, ó. Tô aqui em Fodobc. Essa carne aqui custa mais de R$ 100,00, em alguns lugares. Olha isso. Perfeito. Olha essa. Show de bola, né? Olha. Coisa linda. Vaguio da bassa, galera. Muito bonito, né? Olha. Já já vamos ver como isso fica pronto, hein? Olha. Obrigado.